Amadinho do Forró Você sempre foi um som Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste E eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste E eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu grande amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além do seu olhar Amor, meu amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Ditei e proibí E pensarei em você Mas como desisti, do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era medo de amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olha eu não vejo ninguém Quanto mais eu penso te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer, e me machucar Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era medo de amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olha eu não vejo ninguém Quanto mais eu penso te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer, e me machucar Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olha eu não vejo ninguém Quanto mais eu penso te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer, e me machucar E me machucar E me machucar Se apaixone com o amadinho do forró Meia noite, meia noite Viu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilegio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Perdido de amor Eu não tenho mais Eu não tenho mais Mas o amor ainda acredito Meia noite, meia noite Tô aqui pensando nela Tô aqui pensando nela Tontas flores que morreram Tão pertinho da janela Tão pertinho da janela Tô aqui pensando nela Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Tão pertinho da janela Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá É por isso que estou, perdido de amor, olhado pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas do amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhado pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas do amor ainda acredito Lá-rá-rá-rá, lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá- Olha amor, eu não posso mais Viver assim, tão sozinho Com este vazio imerso Em coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente passou Pensando que existia amor Entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida Que a gente tem que suportar Mas é tão difícil Sozinho Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Amadinho do forró Amadinho do forró Amor Amor eu ousa que voltei Pra ficar perto de você Desculpa 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 Mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas toda gente ama Quem governa é o coração Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me enfrenta em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo No fogo do teu beijo E dá de novo o teu amor 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 eu ousa que voltei Pra ficar perto de você Desculpa 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 Mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas toda gente ama Quem governa é o coração Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Acende o meu desejo No fogo do teu beijo Se apaixone com Amadinho do forró Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você só tenta sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor E seu sorriso Se apaixone com Amadinho O forró Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um vez Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um vez Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Amadinho do forró Amadinho do forró Nos sonhos que tem todas as mulheres Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor Que é tão bonito Eu não acreditando Eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim e buscar E voltar pra mim e buscar E agora Olha essa casa tão bonita E me lembro E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Sem fundamentos Você foi matando Nossa amor querida Sei que você era vaidosa E por isso E por isso Fim das tripas O coração Pra ver você feliz E orgulhosa Pois não ligo Já dormi até no chão Nossa amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente O outro amar eternamente Se apaixone com amadinho do forró Quantas vezes eu sonhei Quantas vezes eu sonhei e fiz projetos E construí uma vida de casal Mas o meu sonho de carinho e afeto Pois só o sonho não chegou a ser real Ela deixou um bilhete Ela deixou um bilhete sob a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim E se ainda Me desculpe a fraqueza Essa vida Não é vida Para mim Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu despezo Jogou tudo pelo chão Esperança Transformada em desengano Alegria Transformada em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber ingratidão Será que todas As mulheres Desse mundo Tem uma pedra No lugar do coração Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu despezo Seu despezo Jogou tudo pelo chão Esperança Transformada em desengano Alegria Transformada em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber ingratidão Será que todas As mulheres Desse mundo Tem uma pedra No lugar Do coração Será que todas As mulheres Desse mundo Tem uma pedra No lugar Do coração Se apaixone Com Amadinho Do forró Eu tenho a tua boca Desenhada em meu corpo Um fogo fomegado Que me invade a alma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha No escuro desse quarto Parece flume A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados E tantos desejos Me rosca em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que molde, pera, ataque Agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha No escuro desse quarto Parece flume A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados E tantos desejos E rosca em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que molde, pera, ataque Agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Se apaixone com Amadinho Do forró Não Eu não quero saber Como anda você Como vai sua vida Eu sei Tudo que vão me dizer É que você está bem Muito feliz com outro alguém Quando alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto E digo que você foi um simples momento Que tudo acabou no passado Que não volta mais E se um dia alguém te disser E se um dia alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muitos felizes Cheguei até mesmo Pra pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o livro Da minha história É um sonho impossível A esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Não Eu não quero saber Como anda você Como vai sua vida Eu sei Tudo que vão me dizer É que você está bem Muito feliz Com outro alguém Quando alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto E digo que você foi um simples momento Que tudo acabou no passado Que não volta mais E se um dia alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muitos felizes Cheguei até mesmo Pra pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o livro Da minha história É um sonho impossível A esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muitos felizes Cheguei até mesmo Pra pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o livro Da minha história É um sonho impossível A esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Amadinho no forró Amadinho no forró Vai embora Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu prato E isso eu resolvo E isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu prato E isso eu resolvo Comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece esse tolo que te adora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, por cada um bem animado Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, por cada um bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Música Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Obrigado.